No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a criar conteúdos de forma profissional, conteúdos que vendem pra você, conteúdos que vão te posicionar como autoridade, vão atrair novos seguidores e clientes pro teu negócio na internet, mesmo que você seja um completo iniciante no ramo do mercado digital. E aí, tá preparado? Se você gostou do assunto do vídeo de hoje, já estrela aí o teu like, que é pra você marcar tua presença nesse conteúdo. E também já se inscreve no canal e liga o sino que tá bem aqui no canto, ó, que é pra você receber todos os meus vídeos sobre marketing digital que eu posto aqui no canal. Você não precisa pagar nada e é conteúdo de valor, fechou? Empreendedores, beleza? Eu sou o Artuzini e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo passado, eu falei sobre ideias de conteúdo pra você criar. Eu falei como que você pode utilizar ferramentas gratuitas pra ter milhares de ideias de conteúdo pra você criar e publicar nas suas mídias sociais pra atrair novos seguidores. Se você ainda não assistiu esse vídeo, o link do vídeo tá aqui em cima no card e também vou deixar aqui embaixo na descrição. Recomendo que você assista porque tá um vídeo muito legal. E já no vídeo de hoje, nós vamos falar apenas sobre produção de conteúdo pra você criar, publicar nas suas mídias sociais e conseguir vender como afiliado no modo 100% orgânico e até mesmo no modo automático, fechou? Então, vamos pro que interessa. O primeiro passo que nós temos aqui pra nós criarmos conteúdo é você primeiro ter em mente que tipo de conteúdo você vai criar, tá? Qual é o assunto do teu conteúdo? Eu recomendo mesmo que você assista ao vídeo passado que tá aqui no card e na descrição aqui do vídeo também porque eu falo sobre ideias de conteúdo que você pode criar, que são conteúdos que a tua possível audiência já está buscando e você pode se destacar de muitos iniciantes aqui no mercado, fechou? Então, essa é a primeira ideia, é você saber o que vai criar, qual é o assunto que você vai falar no seu conteúdo, fechou? Agora, o segundo passo é você saber pra qual mídia social você vai criar esse conteúdo. Pra qual mídia é? Será para um blog de conteúdo? Ou será imagem pra cá você no Instagram, Facebook? Ou será podcast em áudio pra publicar, por exemplo, no Spotify? Ou será vídeos pro YouTube? Pra onde será o teu conteúdo? Pra qual mídia social você vai utilizar esse conteúdo pra fazer vendas? Eu recomendo que seja no YouTube ou no Instagram porque tem um tráfego bem legal e você consegue construir audiência muito qualificada nessas duas mídias. Então, o segundo passo é se você já tem em mente pra onde será direcionado o teu conteúdo pra você criar no formato certo, pra você começar a atrair mais pessoas, tá bom? Porque os algoritmos das mídias sociais levam muito em consideração o formato da postagem do conteúdo porque eles querem mandar mais experiências legais pros usuários que já estão lá dentro. Se o teu conteúdo não for correspondente com essas mídias sociais, você não acaba convencendo o algoritmo de que o teu conteúdo é relevante. Por isso que você tem que saber pra onde será postado o teu conteúdo. Agora, o terceiro passo é você pesquisar em várias fontes o assunto que você quer criar. Que fontes são essas? Pode ser canais do YouTube ou blogs de conteúdo. Vou te mostrar. No vídeo passado, eu falei sobre como fazer bolo, lembra? E nesse caso, nós vamos fazer a mesma pesquisa aqui, tá? Porque esse vídeo se cumprimenta muito bem com o anterior. Então, vou pesquisar aqui, ó. Como fazer bolo. Esse aqui vai ser o assunto do nosso vídeo, tá? Legal. Eu tô aqui com o resultado da minha pesquisa de como fazer bolo. E o Google já deu pra mim várias respostas com sites, com vídeos no YouTube, com bastante coisa. E o que eu posso fazer é entrar em vários desses sites aqui, ó. Posso abrir vários sites, inclusive vídeos no canal do YouTube, tudo certinho. Pra mim, assistir esse vídeo, consumir esse conteúdo e pegar os pontos importantes. Pra criar um conteúdo mais épico, com mais valor, que faça a audiência abrir a boca e falar. Uau, esse conteúdo tá completo. Por exemplo, eu abri esse aqui. Receita de bolo, tudo gostoso, tá? Aqui tá aberto o conteúdo. E como que eu posso fazer bolo? O primeiro ponto é eu começar o meu conteúdo, tá bom? Aqui tá o meu conteúdo, ó. Xícara de leite, uma colher de sopa, três xícaras de farinha de trigo, três xícaras de açúcar, três ovos, três colheres. Isso aqui é os ingredientes, tá? Então, eu posso colocar aqui num bloco de notas, por exemplo, o tema do meu vídeo. Que vai ser como fazer bolo de forma simples. Um título bem legal, bem chamativo. Porque as pessoas vão querer consumir, porque é como se fosse um tutorial. Quando tem o nome como na frente, basicamente a pessoa já assimila que isso aqui vai ser uma aula ensinando ela a fazer o que ela quer fazer. Então, fica muito legal, tá? E quando você coloca simples, prende também a pessoa porque ela quer algo mais rápido, principalmente na internet. Ela quer algo simples que não seja difícil de fazer, porque senão as pessoas não fazem. Então, isso aqui é um título bem simples também, tá? Muito usado. E agora, eu posso começar o meu conteúdo. E nesse caso, eu posso colocar assim, ó. Para fazer bolo, você vai precisar dos ingredientes. E aqui embaixo, eu listo os ingredientes que eu vi. Pronto, aqui eu já tenho alguns ingredientes, tá bom? Isso aqui é uma parte do conteúdo. Eu posso acessar também o YouTube e fazer a mesma pesquisa como fazer bolo. E nesse caso, eu poderia abrir alguns vídeos aqui, assistir o vídeo e vir anotando tudo aqui no meu documento, tá? Tudo bacana, tal e tal coisa, tal e tal coisa. E assim sucessivamente, tá bom? Anotaria os pontos importantes aqui no meu bloco de notas para me criar o meu conteúdo. Se for imagem para o Instagram, você pode colocar em texto tranquilo que funciona muito bem. Se for em vídeo, você vai precisar gravar para o YouTube. E se você não quiser aparecer, você pode fazer slides, tudo bonitinho, tá? Vai dar um pouco de trabalho, mas funciona muito bem. Então, aqui eu conseguiria já ter uma parte do meu conteúdo. E eu ia fazendo isso aí com mais algumas fontes aí de conteúdo confiável, tá? Poderia acessar outras ideias aqui, ó. De conteúdo também, que o Google me deu. Poderia pegar algumas partes importantes, ler esse artigo. Aqui pegar umas partes bem legais, ó. Como, por exemplo, você quer dar mais completo o modo de preparo, ó. Copiaria esse modo de preparo, colocaria aqui. Mas, claro, eu estou só copiando e colando aqui. Não é isso que a gente vai fazer. A gente vai remodular isso aqui depois, como se fosse você se expressando, digitando. Olha, não me leve a mal, mas não pense que nós estamos copiando e colando o conteúdo aqui, tá? Não estamos fazendo isso. O conteúdo já está criado, já está inventado. O nosso papel é encontrar esse conteúdo e modelar com a pessoa que nós somos, para transmitir mais conexão com a nossa audiência. É pegar pontos importantes e melhorar esses pontos para as pessoas lerem com mais facilidade e consumir o nosso conteúdo de forma mais natural possível, tá? Não pense que isso aqui é uma cópia de conteúdo que a gente está pegando na internet, porque não é. A gente vai ter que modelar isso aqui também, tá bom? Então é assim que você pode acessar várias fontes e pegar pérolas dentro de conteúdos que já estão publicados para você criar um conteúdo mais repleto de conhecimento, mais repleto de informação que vai deixar a tua audiência babando aí, tá bom? Então chegamos ao nosso quarto passo da nossa produção de conteúdo, que é basicamente ter um roteiro, tá? Esse aqui é um dos roteiros mais simples que eu listei para você, um dos que mais funciona, que é o roteiro da introdução, entregou o conteúdo e faz o CTA, que é uma chamada para a ação. Nesse caso, o que seria a introdução do nosso conteúdo? Seria basicamente isso aqui, ó. A introdução, como fazer bolo de forma simples. Para fazer bolo de forma simples, você vai precisar dos ingredientes tal. Isso aqui é a introdução, tá? Tudo isso. E depois é a entrega do conteúdo, ó. Modo de preparo, tal e tal coisa. E o CTA. O CTA seria basicamente uma chamada para ação que você pode fazer no final do teu conteúdo para levar o usuário para alguma ação que você queira que ele tome. Pode ser para um curso grátis, pode ser para o teu funil de vendas, pode ser para conhecer um curso, pode ser para curtir a postagem, para comentar, para compartilhar. Isso é uma chamada para ação. É chegar no final do conteúdo e você pedir para o usuário. Ô Artuzinho, se você gostou desse conteúdo de bolo e quer dar um passo além, aqui no link da descrição desse vídeo, tem um conteúdo exclusivo gravado por tal pessoa que eu confio, que é meu amigo, que ele criou uma técnica muito legal para fazer bolo de formas incríveis que vão deixar os teus clientes de boca aberta. Se você quiser conhecer, é só clicar no primeiro link aqui na descrição. Isso seria uma chamada para ação. E você poderia fazer essa chamada para ação em vídeo, em áudio ou até mesmo em imagens para postos no Instagram, Facebook, blog e muito mais, fechou? Isso aí é a chamada para ação. Esse aqui é um processo simples de roteiro que funciona muito bem porque você não enrola, você vai logo direto ao ponto e trai o conteúdo e pronto, que é isso que a pessoa quer receber. Ela não quer saber quem é você, ela só quer o conteúdo que a Judi é. Agora, o quinto passo da produção de conteúdo, é claro, é produzir o próprio conteúdo. A gente já captou em várias fontes, ideias, pérolas do conteúdo ali, colamos no nosso documento, certo? Agora a gente tem que produzir o conteúdo, para ele ficar um conteúdo mais genérico, mais dinâmico e também um conteúdo com alto valor. E ali a gente vai começar a dar o nosso ponto de vista. Vamos pegar aqueles pontos que a gente já pegou nas fontes e vamos começar a escrever com contexto para ele se encaixar perfeitamente. Vou te mostrar como a gente faz isso. Aqui está o nosso conteúdo que a gente pegou, lembra? Para fazer bolo, você precisa dos ingredientes. Aí aqui eu entreguei os ingredientes, uma xícara de leite, uma colher de sopa e muito mais. Agora, misture tudo até ficar de tal jeito. Dessa forma eu escreveria o meu conteúdo como se fosse um artigo para blog. E eu poderia depois gravar um vídeo para o YouTube com essa mesma imagem aqui na minha frente, esse mesmo texto, e eu gravaria o vídeo te mostrando aqui do jeito que eu estou fazendo, tá? Porque assim eu geraria mais conexão e ajudaria mais a minha audiência. É super simples isso, essa parte prática não tem nada para você se confundir, tá bom? E aqui eu deixaria um modo de preparo, deixaria tudo bonitinho, eu poderia remodular isso aqui para ficar de forma mais natural possível, deixando a pessoa aprender com mais facilidade para ela consumir cada vez mais conteúdo e poder se inscrever no meu canal e assim acompanhar cada vez mais os conteúdos e forçamentando a minha relevância e a minha autoridade. Porém, lembre-se sempre para qual mídia social será publicado o teu conteúdo, porque se o teu conteúdo não estiver nos formatos e nas dimensões das mídias sociais, ou as mídias sociais, o algoritmo vai entender que o teu conteúdo não é relevante, mesmo ele sendo de alto valor, e assim não vai mostrar para muitas pessoas, porque tem que estar coerente ali, tudo bonitinho. Agora chegamos ao nosso sexto passo, beleza? Que é a própria postagem do conteúdo e otimização. Agora que você já criou o conteúdo, está tudo prontinho para publicar, a gente precisa postar, porém, em otimizar esse conteúdo. Que é basicamente fazer um SEO para aumentar as chances do teu conteúdo ser encontrado por mais pessoas na internet, seja através das ferramentas de pesquisa ou nas mídias sociais, como por exemplo, Instagram e YouTube, fechou? Se é uma pessoa enquanto o teu conteúdo na internet, o teu conteúdo ajuda a pessoa de verdade e tem um CTA. Esse CTA vai levar a pessoa do teu conteúdo para conhecer algo que você queira. Pode ser o teu curso grátis, pode ser o produto que você recomenda, pode ser uma chamada para ação para comentar, pode ser um like, pode ser um dislike, pode ser um compartilhamento, pode ser a ação que você queira no teu conteúdo. É por isso que aqui na base do roteiro eu falei de introdução, entrega do conteúdo e o CTA, porque quem vai consumir o teu conteúdo vai chegar até o final, pelo menos a maior parte das pessoas, se o teu conteúdo estiver falando sobre como resolver uma dor que ela está sentindo, ela vai chegar praticamente até o final do teu conteúdo e vai tomar a ação, que é o próprio CTA. E essa ação, se você quer vender como afiliado, pode ser o teu curso que você divulga ou pode ser para um funil de vendas exclusivo seu, pode ser um pouco de conteúdo exclusivo, um mini curso gratuito, um e-book, qualquer coisa que você queira. Isso aqui é o CTA, fechou? Porém, em tudo isso tem que ter um ponto importante para você não errar, tá bom? Olha só, o conteúdo ele vende para você quando você tem pessoas para consumir, que são basicamente a atual audiência. Ele vai vender sim se tiver pessoas vendendo esse conteúdo. O conteúdo ele não faz milagre, porém ele constrói a autoridade e cria audiência para você. Eu vejo que muita gente se frustra criando conteúdo que não são de valor, que não faz nada praticamente, que já criou por criou ali e pensa que vai vender. Não vai vender se não tiver pessoas para ver esse conteúdo. Então o teu conteúdo ele tem que ser de valor, tem que estar otimizado para ser encontrado nas redes sociais, os usuários consumirem esse conteúdo e no final do conteúdo tomar uma ação, que é uma compra ou compartilhamento ou uma curtida. Esse aqui é o processo para você criar conteúdos de valor para aumentar a tua autoridade, a tua relevância, fazer vendas e inclusive te fazer um bom afiliado, tá bom? Se você gostou do vídeo de hoje, comenta aqui embaixo assim, esse ano eu vou vender muito com o conteúdo. Quer para eu saber que você chegou até o final desse vídeo? Eu vou deixar esse material para você baixar aqui também porque você sabe que a gente aqui é diferenciado. Nos vemos no próximo conteúdo. Abraço forte e tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintal